Posso afirmar aqui que a Kiota vem para Araras? Podemos assinar que a Kiota vai vir aqui, em Araras? Sim! Traduziu para nós, obrigado Sara, Mané representando a Câmara Municipal, Leonardo participou, Castanha participou, enfim, eu pedi para que essa videoconferência acontecesse, nós aqui em Araras, eles lá na Coreia do Sul, para reafirmar os compromissos que eles assumiram com a nossa cidade. Eles vão ocupar uma área de 25 mil metros quadrados para gerar 1.500 empregos diretos, entre 4.000 e 5.000 empregos indiretos. Disse da nossa ansiedade, porque o cronograma já está em descompasso com aquilo que nos foi anunciado, e ficou muito claro tudo, o mundo está vivendo momentos ainda de recuperação do pós-pandemia, a Covid impactou, a questão da guerra na Rússia, na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia impactaram também, são 132 milhões de dólares de investimento que eles vão fazer aqui, é evidente que isso tem impacto na empresa. Mas o Mr. King reafirmou o compromisso e disse que vem para Araras, que vem para o Brasil, para poder falar da implantação da empresa e para poder, junto conosco, com as novas tecnologias que ele disse que quer trazer para cá e que foram concebidas mundo afora, discutir comigo um ajuste fino daquilo que eles pretendem fazer. Minha palavra, então, para vocês, ararenses, é de otimismo, estou muito confiante em tudo aquilo que nós estamos fazendo e eu vou seguir trabalhando. Araras não pode ficar sem esse esforço da prefeitura para atrair novas empresas e ajudar as empresas do nosso município. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado com a Quiotta, é uma empresa de grande porte, é uma empresa que vai nos ajudar a mudar de patamar, vai gerar muito ICMS aqui, vai gerar muitos empregos, e quem ganha com isso? Toda a cidade de Araras. Eu estou muito feliz, por isso faço questão de me comunicar com a sociedade e trazer essa boa notícia. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe a cidade de Araras.